Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Por que você não verá meu lado ocidental? Não precisa medo, não, não precisam da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Eu sei, vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, eu sou Minas Gerais Sou do mundo, sou Minas Gerais Sou do mundo, sou Minas Gerais Sou do mundo, sou Minas Gerais Todo mundo é só 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 Minas Gerais